Música Ministra da Justiça aponta a necessidade da criação de infraestruturas adequadas para o setor judiciário. São apenas os tópicos, segue o desenvolvimento destas e de outras notícias. Música Muito boa noite. Os chefes de Estado, maior das Forças Armadas, efetuaram visita de cortesia ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro Nuno Gomes, Nabian. Resultados pretendidos que é a ativação da Força de Alerta para fazer face ao terrorismo a nível da costa ocidental africana é uma das decisões transmitidas às autoridades guineenses. Preocupados com o terrorismo a nível subregional, os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da CDO realizaram três reuniões em Bissau e, no fim, efetuaram visita de cortesia ao Primeiro-Ministro Nuno Gomes, Nabian, no Salão de Réunion do Palácio do Governo. O general Biagena Tan, que presidiu a delegação, explicou o objetivo desse encontro em Bissau e os resultados pretendidos em resposta às recomendações seguidas da Conferência do Chefe de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, que é de ativar a Força de Alerta para fazer face ao terrorismo. Instantes depois, a mesma delegação foi recebida pelo Presidente da República, que também foi transmitida sobre os encontros realizados. De igual modo, receberam do Presidente em exercício da CDO os incentivos necessários. Estando na companhia dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e tendo acompanhado o desenrolar dos encontros realizados, o Ministro da Defesa aceitou conceder declaração à imprensa. Os chefes de Estado entenderam que é preciso estabilizar a sub-região, é preciso criar segurança, criar paz na sub-região, para, de facto, poder criar condições de desenvolvimento para os nossos cidadãos. Portanto, é neste quadro que os chefes de Estado decidiram, na última semana, realizar esta reunião dos chefes de Estado, as Forças Armadas dos respectivos países aqui na Guiné-Bissau. Portanto, foi uma reunião de muita emergência e que, finalmente, se conseguiu realizar. Mas, se criaram essa força de alerta que se falou? Sim. Os chefes de Estado das Forças Armadas dos respectivos países vão tomar, portanto, essa decisão hoje de dar indicação. Quem vai decidir são os chefes de Estado e do governo dos nossos países. Mas, a reunião aqui em Bissau vai dar indicação exatamente do que é que os chefes de Estado vão decidir na próxima semeira. A motivação de forças de alerta a nível de países da CDEU para fazer face ao terrorismo está na mira dos chefes de Estado maior das Forças Armadas de 15 países da comunidade reunidos em Bissau. E terminou hoje a reunião extraordinária dos oficiais de operações chefes de inteligência e chefes de Estado maior da CDEU. A reunião extraordinária que se encerra com os chefes de Estado maior da CDEU debruçou-se sobre a questão da segurança nos países membros da comunidade com foco na luta contra o terrorismo. O terrorismo constitui uma série da mesa à segurança coletiva dos Estados-membros da CDEU. A sua estabilidade política e a paz e sobre a região, o que justifica uma forte união das nossas diferentes casernas pela coerção, complementaridades das nossas forças navais, terrestres, aéreos, com o objetivo de criar, almoçar as forças de luta contra os terrorismos. O comissário da CDEU para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança, garantiu o apoio da organização para com os países membros na manutenção da paz e estabilidade a nível da sub-região. O ministro da Defesa manifestou-se preocupado com a situação que ameaça a segurança na sub-região. Estamos conscientes e preocupados quanto ao agravamento da situação de segurança na nossa sub-região, criada pela recorrência e expansão dos ataques terroristas e suas consequências humanitárias conexas. Temos assistido sistematicamente às mudanças inconstitucionais do governo, que se manifestaram sob formas de golpes de Estado e tentativas de golpes de Estado. Todos esses atos representam situações de imprevisibilidade e elevação de riscos para a sociedade. Por isso, é preciso traçar estratégias conjuntas, consensuais, prioritárias e indispensáveis para fazer face a essas situações com vista a assegurar a democracia, a segurança e a estabilidade na nossa sub-região. A ministra dos Negócios Estrangeiros falou dos esforços da organização Cagney Bissau preside para o combate do terrorismo nos países membros da CDEU. É nesta preocupação que na sua 72ª sessão ordinária, realizada recentemente no passado dia 4 de dezembro de 2022, em Abuja novamente, que a Conferência de Chefes de Estado e de Governo decidiu encarregar ao Comitê e de propor com urgência modalidades e meios financeiros e técnicos necessários para a ativação de uma força de luta contra o terrorismo e também uma força de restauração da ordem constitucional na nossa sub-região. Foram três dias de intensos trabalhos que iniciou com a reunião dos oficiais de operações. A segunda, com os chefes da inteligência, inserou-se com os chefes de Estado maior da CDEU. O presidente da República esteve este fim de semana no Niger, a convite do seu homólogo nigeriano, onde participou nas comemorações do dia da proclamação da República do Niger. O presidente da República é convidado de honra do chefe de Estado nigerino para as comemorações do dia da proclamação da República do Niger. 18 de dezembro, uma data histórica para o povo nigerino, é aproveitada pelas autoridades do país para condecorar e destacar as personalidades. O chefe de Estado guinense e presidente da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, é agraciado com a Grande Ordem Nacional do Níger, a mais alta distinção do Estado nigerino. O general Omar Tsukwembalo é considerado um amigo do Níger, como também é reconhecido pelo seu empenho na promoção da paz e da integração regional. Numa outra cerimônia, o presidente da República participou ao lado do seu homólogo nigerino na inauguração do novo Centro Regional de Navegação Aérea do Níger, uma infraestrutura moderna e equipada com tecnologia de ponta no quadro do processo de modernização do aeroporto de Niamé. O centro, que estará sob gestão da SECNA, vai permitir a melhor gestão de tráfego aéreo no Níger, Burkina Faso, Beni e no Mali. A sua construção custou 4 bilhões de francos sefiás. No almoço promovido no quadro da comemoração do Dia da Proclamação da República do Níger, o presidente da República aproveitou para condecorar duas altas figuras da República do Níger. O chefe do Estado nigerino, Mohamed Bazun, e seu antecessor, Mamadu Isufo, são agraciados com a medalha Mirkar Cabral, a mais alta distinção do nosso país. Através desta condecoração, o Estado da Guiné-Bissau reconhece os dois estadistas pelo que tem feito pela excelência das relações entre o nosso país e o Níger. Entretanto, em Niamé, o presidente da República recebeu em audiência estudantes guineenses naquele país. À margem da sua participação nas comemorações do Dia da Proclamação da República do Níger, o presidente da República recebeu este grupo de estudantes guineenses que estão em Niamé, capital do Níger, a fazer formação. Estes estudantes guineenses, mesmo estando num país estrangeiro, não abandonaram o sentido patriótico e vieram com cores nacionais e símbolos da República saudar o nosso chefe de Estado, que está em visita de amizade e de trabalho à República do Níger. Temos hoje um encontro com o presidente da República no âmbito de passar informação de que há um número significativo de estudantes aqui no Níger e até há uma família que aqui está já há muito tempo no quadro de um projeto. E gostaríamos de fazer as autoridades da Guiné-Bissau terem esse conhecimento de que há um número significativo de estudantes aqui no Níger. Nós somos estudantes da Assegna e, além desses estudantes da Assegna, também estão aqui estudantes da Avimet, estudantes de um programa do Assegna também, que neste momento estão todos de férias e que irão voltar também para continuar os seus estudos. Somos um número muito significativo aqui em Níger e vivemos sempre solidários uns aos outros. E essa mensagem que gostaríamos de passar ao senhor presidente, para que as autoridades passam a saber que está aqui um número de guinezes também, que de facto merecemos uma representatividade. A Assegna tem um importante centro de formação NME e recebe estudantes de vários países da sub-região, entre os quais da Guiné-Bissau. O presidente da ANP também recebeu em audiências separadas o primeiro-ministro e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Cepreano Casamá presidiu igualmente a reunião da Comissão Permanente da ANP. São audiências separadas sim, mas convergentes quanto ao assunto em abordagem. Trata-se nomeadamente da continuidade ou não da atual estrutura da Comissão Nacional de Eleições. Fui convidado pelo presidente da ANP para me informar, como primeiro-ministro, sobre a escultação que ele fez com os partidos políticos. As eleições estão marcadas para o dia 4 de junho. Então, há uma problemática aqui de alguns partidos, tanto a defender a manutenção dos membros que compõem, portanto, a CNE, e há um outro bloco de partidos políticos que estão a defender a renovação, portanto, de membros que compõem a CNE. Portanto, é uma informação. O presidente da Assembleia vai fazer esse trabalho também com o presidente do Supremo Tribunal e, eventualmente, vai marcar uma audiência que é para transmitir o chefe do Estado da situação. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça confirmou o assunto abordado, mas preferiu não pronunciar-se a este propósito. Limitei-se simplesmente a ouvir a sua versão. Está bom? Obrigado. Quando foi a situação? Eu não posso revelar o conteúdo, como podem compreender. Eu só ouvi, só recebi a informação. Integrou a agenda do presidente da Assembleia Nacional Popular a reunião da Comissão Permanente do Parlamento guinense, onde falou dos trabalhos realizados e apontou saída possível. Situação da Comissão Nacional de Eleições no centro de abordagens entre os órgãos de soberania. A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos considera de inaceitável as condições em que se encontram os estabelecimentos prisionais do país. Tereza Alexandrina da Silva falava à Televisão Nacional no âmbito do balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano. Há 11 meses à frente do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Tereza Alexandrina da Silva faz balanço dos trabalhos desenvolvidos, dos desafios e perspectivas. A governante começou por destacar os trabalhos feitos em termos de produção de alguns pacotes legislativos em colaboração com parceiros, nomeadamente o PUNUD, o que permitiu a realização de vários ateliers de validação de alguns pacotes, cujos alguns já mereceram apreciação do coletivo governamental, nomeadamente Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, Plano Estratégico para Direitos Humanos, e alguns ainda aguardam a aprovação pela Assembleia Nacional Popular. Em termos das infraestruturas, a ministra destaca a reabilitação do edifício que vai albergar o Sistema de Informação Policial de África Ocidental, CIPAU, reabilitação do Tribunal Regional de Oio, Tribunal do Setor de Canchungo e ampliação do estabelecimento prisional de Bafatá. Também de acordo com a ministra da Justiça, foi reabilitada uma nova instalação de cofre da justiça, assim como a inauguração de informarias nos estabelecimentos prisionais de Bissau e Mansoa. As ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos pela Célula Aeroportuária Antitráfico foram destacadas nesta entrevista com a titular da Pasta da Justiça e dos Direitos Humanos. Quanto às perspectivas, Teresa Alexandrina da Silva aponta como uma das prioridades a construção da prisão adequada e com dignidade. Não se fala do sistema de saúde resiliente sem as infraestruturas adequadas, diz o chefe de gabinete do ministro de Saúde esta segunda-feira no ato da reabertura do Centro de Saúde de Clele. Após vários anos que o Centro de Saúde de Clele tem vindo a funcionar com limitações por causa da degradação do seu edifício, hoje este estabelecimento hospitalar apresenta um novo rosto graças à intervenção da sua direção. Em representação do ministro da Saúde no ato de reabertura do centro, Abu Kamarab, afirmou que não pode-se falar do sistema de saúde resiliente sem as infraestruturas adequadas. Portanto, é importante investir nas infraestruturas, sobretudo da saúde. Na ocasião, a administradora do centro revelou que conseguiram fazer este trabalho graças ao esforço interno e alguns apoios dos parceiros, com destaque para ONG Andaguinet, Nolab e entre outros. Por sua vez, Pio Tavares de Carvalho, em representação do sistema de saúde do setor autónomo de Bissau, enalteceu o esforço da atual direção e encoraja os outros a usarem a mesma dinâmica. De salientar que foi inaugurada a nova maternidade, denominada Aja Binto Baldé, em homenagem a Maribé. Este novo departamento conta com mais de três salas equipadas. Entretanto, pelo esforço e engajamento na implementação da nova dinâmica a ser imprimida pela nova direção, foram reconhecidos, com certificados, alguns técnicos afetos a esse centro de saúde. A Confederação das Associações de Mulheres de Atividade Económica está a formar mulheres no setor de Bissorã, sobre a educação financeira e gestão de pequenos negócios. Mulheres do setor de Bissorã, região de Oio, fizeram-se presentes nesta formação sobre educação financeira e gestão de pequenos negócios. O reforço de capacidade faz parte de um dos componentes deste projeto. O projeto de apoio de autonomização e inclusão financeira de mulheres e jovens na fileira de caju, frutas e legumes, iniciou os trabalhos em janeiro e terá duração de cinco anos. Para Adama Jalodamay, a taxa de participação da mulher no setor informal tem contribuído para a sua autonomia financeira e ainda salientou que as mulheres do mercado informal têm garantido a sobrevivência de milhares de famílias e apoiar a mulher significa apoiar a família e a nação. O projeto conta trabalhar com mulheres e jovens a fim de aumentar a produtividade e vai singir principalmente em produção agrícola. Esta sessão de formação terá duração de três dias e foi organizada pela Confederação da Associação das Mulheres de Atividade Económica e contou com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento BAD através do projeto de apoio de autonomização e inclusão financeira de mulheres e jovens na fileira de caju, frutas e legumes. A direção da Associação dos Agentes de Saúde Comunitária de Bairro Militar procedeu com a entrega de certificados aos membros que destacaram-se no trabalho de sensibilização sobre a saúde comunitária. São mais de uma dezena de pessoas que receberam certificados por terem contribuído no processo de sensibilização e consequente mudança de mentalidade da comunidade do bairro militar. De acordo com a comissão, a iniciativa visa destacar o serviço público prestado pelos agentes, considerados de peça fundamental no envolvimento da população nas ações de saúde. Na sua intervenção, o vice-presidente da Associação dos Moradores do Bairro Militar, Lassana Bangura, afirma que, para além de representar a comunidade, o agente comunitário de saúde tem a missão de realizar visitas periódicas à comunidade, identificar os problemas de saúde e informá-los às autoridades competentes. Entretanto, o presidente nacional de saúde comunitária, Pedro Vaz, presente no ato, realça o trabalho dos agentes na mudança de mentalidade e garante que o governo está a trabalhar no intuito de criar condições necessárias para dinamizar ainda mais o serviço prestado pelos agentes. Importa salientar que, mesmo durante a pandemia da Covid-19, os agentes desempenharam um papel de destaque, tendo realizado ações de sensibilização sobre a educação em saúde. O quinto grupo dos alunos da escola curânica, Madin Afa Omarubá, da secção de Tchalana, setor de Mansoa, recebeu no domingo seus diplomas e certificados. A cerimônia religiosa subordinada ao lema, unidos pela conservação e continuidade do legado do nosso querido pai, marca a entrega de diplomas e certificados. Há mais de duas dezenas de finalistas da escola curânica, Madin Afa Omarubá, da sessão de Tchalana, setor de Mansoa. Na cerimônia que congregou um número significativo de muçulmanos e líderes religiosos, o imã de Mansoa, Sheik Muhammad Ja'u Jalloh, destaca a importância do evento e defende a necessidade de apoiar as escolas curânicas. A Guiné-Bissau é tida no mundo como exemplo no que diz respeito a convivência e diálogo interreligioso. Perante o facto, tanto Ja'u Jalloh como Abdurrahman Iba enalteceram a conquista que consideram de indispensável, pelo que aconselham a juventude a trabalhar para sua preservação. O processo de recenseamento em curso esteve também em destaque. Nas intervenções, diante da plateia, Sheik Ja'u Jalloh fala da importância de cadastrar todos os eleitores, permitindo ao governo obter dados relevantes sobre a população votante. Por sua vez, o líder da comunidade islâmica de sessão de Chalana, Tjernob do Rahman Iba, considera-o de um ferramenta de controle, responsável por identificar e mapear todas as pessoas que estão na faixa etária para recensear-se, pelo que convida os guineenses a aderir ao processo em curso. Para além de manifestar a sua satisfação pela forma que decorreu a cerimônia, Tjernob do Rahman chama a atenção sobre o respeito a que considera de destino divino e convida os guineenses a se unirem em volta de estabilização e consequente desenvolvimento do país. A equipa de Sangaria é a vencedora do torneio, em homenagem ao falecido Mamadou Bari. A primeira edição do torneio organizado pela comunidade da Guiné-Conacrim, residente em Bissau, em homenagem a um dos associados falecidos no ano passado, foi reservada a um minuto de silêncio. O evento mobilizou dois antigos astros do futebol da Guiné, que marcaram a geração dos anos 90, Titi Camará e Salam Sou, incluindo o embaixador daquele país vizinho, nomeadamente. O encontro desportivo contou igualmente com a presença de associados que testemunharam a convivência dos filhos e amigos da Guiné-Conacrim. A noite do futebol foi marcada com exibições das duas equipes, cuja partida resultou em cinco golos marcados, tendo sido a equipa de Sangaré vencedora da partida. O responsável da comunidade, igualmente o organizador do torneio, diz que o objetivo é unificar a comunidade e render homenagem a um dos membros falecidos há um ano. Os técnicos das equipas finalistas exprimiram as suas satisfações com a iniciativa e consideram que o torneio deste caráter não tem vencedor e nem vencido. A comissão entregou à equipa vencedora Sangaré uma taça. As notícias vão voltar ao ar logo depois do intervalo. Corrajosa Original Resiliente Inovadora 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 Inovadora